Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha só, se você tem uma roçadeira FS120 da Steel Eu tenho o arado que dê nela Dá certinho pra você fazer sua horta Derrubar os canteiros aí Tá ok? Olha só Chegou, ligou, trabalhou Lembrando também que esse arado que eu tenho aqui Ele serve na 80 e na 85 da Steel também No momento eu não tenho pras roçadeiras maiores, tá ok? Você querendo é só entrar em contato comigo Lembrando que eu não vendo roçadeiras da Steel, tá ok? Eu vendo esse implemento que dá certinho nela Lembrando também Só na 80, 85 e a 120 Essas outras mais altas aí Por enquanto eu não tenho o arado que dê nela não Tá ok? Você querendo pode entrar em contato comigo Agora que eu faço um envio pra você Para todo o Brasil Fechado? Eu vou deixar isso aí Eu vou deixar isso aí Aqui eu faço um envio pra você E aí E aí E aí Obrigado.